Sofia Ribeiro vive momentos complicados com a mãe, Salomé Ribeiro, já que esta continua a ser alvo de queixas por parte dos vizinhos. Cerca de um ano e meio depois de inclinos do prédio em que Salomé vive com a filha Tânia, no Montifo, as terem acusado de fazer a excesso de barulho a horas inapropriadas, os mesmos vêm em público condenar supostos atos de violência praticados por ambas. Os inclinos do prédio exigem o internamento psiquiátrico da mulher. Situação que Sofia Ribeiro comentou em declarações ao Correio da Manhã. A atriz diz tentar fazer de tudo para ajudar a mãe. Mas grande parte das vezes sem sucesso. Sofia sente-se impetente perante os acontecimentos. Tenho tentado fazer tudo o que posso. E é francamente injusto estar constantemente a pagar por uma coisa que não depende de mim. Eu não consigo ajudar mais. Para isso a minha mãe teria de querer. Diz a atriz à mesma publicação. Lamentando o sucedido e apelando a compreensão. Só quem passa por algo assim é que sabe o quão impotentes ficamos. Afirma. Recorde-se que Sofia Ribeiro arrendou esta casa à mãe, para a tirar de uma situação delicada, quando Soumey vivia de esmolos. No entanto, a mulher continua a ser acusada pelos vizinhos de desenfrenizar a vida. No entanto, a mulher continua a ser acusada pelos vizinhos de desenfrenizar a vida.